Carro Mendes, agora aqui no binário do Inírico número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis, quer trocar de carro, mas está apertado, está sem dinheiro no bolso, então vem para a Melville Automóveis, porque aqui tem parcelamento na nota promissória, sem consulta USPC, nem Serasa, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, esta Mitsubishi TR4, 4x4 câmbio automático, bancos em couro, o ano é 2017, Nesta você vai dar uma entrada, que pode ser o seu seminovo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta USPC, nem Serasa, agora olha só este Peugeot, é um 408, é um alure completasso, bancos em couro, o ano é 2012, neste você vai dar uma entrada, e o restante parcelado na nota promissória, sem consulta USPC, nem Serasa, para fechar as ofertas da Melville Automóveis, nós preparamos esta Figa de Fiorino, é 1.3, é uma Fire, 2007, nesta você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, sem consulta USPC, nem Serasa, quer trocar de carro, mas está apertado, então vem para cá, vem para a Melville Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você.